Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova da EFOM de 2021. Eu vou fazer agora a questão número 26. A questão diz assim. Um balão de volume 50 litros está cheio de gás hélio e amarrado por uma corda de massa desprezível a um pequeno objeto de massa M. Esse balão encontra-se em um ambiente onde a temperatura é de 27 graus Celsius e a pressão vale 1 atm. Considerando-se que a pressão no interior do balão seja de 2 atm e que o gás está em equilíbrio térmico com o exterior, qual deve ser o menor valor possível da massa M para que o balão permaneça em repouso? Dados. Massa molar do ar é 29 gramas por mol. Massa molar do gás hélio é de 4 gramas por mol. Constante universal dos gases 0,082 atm litro mol Kelvin. Considere a massa do material que reveste o balão desprezível e que todos os gases envolvidos no problema sejam ideais. Bom, quais as forças que estão atuando no sistema? A primeira, né, corpo pendurado tem peso. Então, eu vou botar peso do corpo. Como aqui dentro tem uma quantidade de gás, esse gás também vai fazer um peso. Então, eu tenho o peso do gás. Porque até então ele deu a massa molar do gás. Então, esse cara tem um peso. E quem vai equilibrar esse sistema todo seria o nosso empuxo, certo? Então, eu posso dizer que o empuxo ele vai ser igual ao peso do gás mais o peso do corpo. O peso do corpo é fácil de calcular. Ah, por quê? Porque o peso do corpo é o quê? Massa vezes gravidade. Só que o peso do gás ele vai ser a massa do gás vezes a gravidade. E qual é a massa do gás se ele não deu a massa do gás no problema? A bola. Para a gente determinar a massa do gás a gente vai ter que usar a equação geral dos gases. Então, vamos escrever aqui, ó. Determinar a massa do gás. Como é que a gente vai fazer? Usando a equação geral dos gases, que é o quê? PV igual a NRT. Puseram a vara no rabo do tatu. e o N é igual a massa do gás sobre a massa molar. Certo? Essa relação a gente vai poder escrever assim, ó. Que PV é igual a M sobre MRT. Eu quero a massa do gás. Então, eu sei que a massa do gás vai ser PV vezes MRT, certo? Se a gente pegar os dados do problema, né? Que o problema deu pressão, volume, massa molar, a constante dos gases e a temperatura. Então, se eu escrever assim, ó. Dados. Vai ficar assim. Então, tirando os dados do problema, a gente vai ter todos esses valores aqui. Cuidado que a temperatura está em graus Celsius. E nos gases, a gente sempre usa a temperatura em Kelvin. Agora que eu tenho todos esses valores, basta eu substituir aqui. e vai ficar assim, ó. Que a massa do gás vai ser igual. Então, agora, fazendo essa conta, eu chego ao valor de 16,2 gramas. Beleza? Então, essa é a massa do gás. Agora, eu posso dizer que o peso do gás, ele vai ser igual a 16,2 vezes a gravidade. Beleza? Então, agora, eu sei o peso do gás. E o empuxo, hein? Vamos determinar o empuxo? Então, vou botar aqui, ó. Determinar o empuxo. A gente sabe que empuxo é o quê? D, G, V. A densidade do ar, ele não deu. Ele não deu a densidade do ar. Ele deu a massa molar do ar. Então, a gente vai usar novamente a equação dos gases para determinar a densidade. Olha só. PV não é igual a M sobre MRT? Então, eu vou descobrir o quê? Massa sobre volume, porque eu sei que densidade não é igual a massa sobre volume. Então, eu posso dizer o seguinte, ó. Ó, eu tenho que separar a massa e o volume. Então, vai ficar PM sobre RT. Isso vai ser igual a M sobre V. M sobre V é densidade. Então, eu sei que a densidade do ar vai ser PM sobre RT. Vamos pegar os dados que o problema... Agora que a gente tem todos os dados aqui dados pelo problema, é só substituir e a gente acha a densidade. Então, eu sei que a densidade do ar vai ser igual. Então, fazendo essa conta, a gente chega ao valor de 1,17 gramas por litro. Beleza? Agora que eu sei a densidade do ar, é só eu substituir aqui, ó. O empuxo vai ser 1,17 gramas por litro. O volume que ele deu é de 50 litros. Fazendo essa conta aí, eu chego à conclusão de que o empuxo vai ser igual a 58,5 gramas por litro. Agora que eu tenho o empuxo, o peso do gás e o peso do corpo, eu posso chegar à conclusão de que empuxo não é igual ao peso do gás mais o peso do corpo. Então, eu vou botar assim, ó. O empuxo é 58,5 gramas. O peso do gás, a gente viu que é 16,2 g, né? Então, 16,2 g. E o peso do corpo é igual a mg. Simplifico a gravidade nas três, vai ficar que 58,5 menos 16,2 é igual à massa do corpo. Então, a massa do corpo vai ser 42,3 gramas, né? 42,3 gramas é um valor mais próximo de 43 gramas. Resposta, letra E. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. E aí